Deixa isso aqui pra depois, porque eu tô bem mal-intencionado com esses dois produtos aí. Que safado. Turbo Pad Control para o 3DO. Turbo eu? Esse daqui é um Dynacom, tá na caixa, beleza? Desde quando foi lançado, sem uso. R$ 550,00. Chat, vem comigo, agora voltamos às vendas. R$ 550,00 a gente tava vendendo, mas voltamos pro nicho videogame. R$ 8-bit do, esse é do Mega Drive, está sem o adaptador. Vou repetir, sem o adaptador. Só funciona no Switch. Tá R$ 300,00. Pra queimar, R$ 200,00. Mesmo assim, se você comprar na Tectoy, em promoção é mais barato que o meu, tá bom? E o deles vem com o adaptador, tá? Não, porque não vem com o adaptador não, não, não vem não. O da Tectoy não vem com o adaptador? É o Bluetooth. Então tá bom. Esse aqui é um mini, é pro Switch e pra Steam. R$ 280,00. Tá bom? Vou fazer hoje o duzentão também, já era. Esse controle em 8-bit do. R$ 200,00. Agora tem um do Pikachu aqui, ó. Pra Switch, pra você pôr Joy-Con da Powerade. Não vem o controle. É só o negocinho pra você colocar aqui. O Jair colocou R$ 200,00. Sai louco, Jair. R$ 150,00. Se diz aí, eu não vou te falar, né? R$ 150,00. Tem o controle da Powerade com fio. Confia, fio. É do Pikachu. R$ 200,00. Que eu não vou dar desconto, não. Duzentinho. Controle paralelo do GameCube, R$ 180,00. É pirata, hein? É, sem fio, R$ 180,00. É do Wii U, do Pikachu? Não, é o do Switch. Você pode pegar o seu Game Gear que não funciona e dar um downgrade... Não. Não, mano. Não, não, não. Vai dar uma atual geração, não. Você vai dar um upload pro Play 5. Você vai transformar o seu Game Gear que não funciona num verdadeiro Play 5. Portátil. Ah, não. Ah, não. Não, não. R$ 70,00. Você tá vendo? Será que você tá vendo? R$ 70,00. É pelo menos um todo. Ele não pegou o Game Gear. Ele pegou o Game Gear. Ele não viu isso. Boa, Letol. Leonardo Toledo. PSP Branco. Tem um joguinho aqui, hein, ó. Ninguém quis o PSP? Depois que eu falo o preço, Michel. Ele é o Darth Vader. R$ 850,00. O Darth Vader. R$ 850,00. R$ 1.300,00 essa bolsinha. Dá folha. Ué, essa é o que que ela... Tá liberado pra gente. Eu vou explicar. Caraca, que lindo, velho. Olha os botões aqui. É super fag. É super fag. Tem um PSP aqui, ó. R$ 1.050,00. Alguém? R$ 1.050,00. É um PSP luz, hein, chat? Até o Paçoca vai chorar nesse. É não, é. É o verde. Ah, é o verde. Nossa. Nossa. Acabei de falar ainda. Pro... 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 Pois lá, mano. Meu. Cheio. Caralho. Caralho. É o Metal Gear, né? O Metal Gear. Metal Gear. Tá bom, vai. R$ 1.300,00. R$ 1.350,00. Mais uma bucha de banho, se eu tô... Isso, é aquela bucha natural. É, é. Vegetal. É. R$ 1.350,00. É um PSP luz. Chat. É mais difícil que o outro. Deixa eu dar uma facilitada pros caras, vai. Tá bom, vai. É um Abernick ruimzinho aqui, R$ 500,00. Humilde, humilde. Quinhentinho. É esse aqui, ó. GBA Rosa. Chat. Segunda-feira é dia das namoradas. GBA Rosa. R$ 450,00. Presta atenção que esse tem um botãozinho aqui, vocês sabem pra que que é. PSP na caixa, R$ 800,00, ó. R$ 800, PSP preto normal. Beleza? Esse aqui é o R$ 3.000. Na caixinha, com manual, bonitinho. R$ 800. Ah! Está desbloqueado, João. DS Lite. Para quem não sabe, o DS Lite, você joga joguinhos de GBA. Na caixa, R$ 650. Agora a gente tem dois problemas. Mano, está zero a tela do PSP. Agora tem dois problemas aqui. Tem esse Game Boy na caixa. Eu vou abrir para mostrar. não tem a tampa do isopor. Não tem a tampa do isopor. Ele tem o manual do Tetris. Tem o manual do Game Boy. Tem o Tetris. e o Game Boy está branquinho, bonitinho. Tem o Cabo Link. Só está faltando as pilhas que vêm aqui. E a tampinha de cima da caixa. R$ 800. Caralho! E aí, esse aqui, eu estou morrendo de dó. Esse aqui é um Playtronic. Nossa! Só que a caixa está rasgada aqui do lado. E ele é o preto. R$ 850. E não tem o manual e nem o Tetris. Se tivesse o manual, o Tetris Playtronic e a caixa estivesse em bom estado, ele passaria de R$ 1.500. Edição especial Zelda Tears of Kingdom. Esse aqui, a capa é Japa. R$ 2.000. Igor, aguarda os consoles, mas já vou adiantar que não tem. R$ 2.000. Beleza? A capa está Japa e, se eu não me engano, tem diferença do japonês para o americano. O Japa, se eu não me engano, acho que o livrinho é capa dura, alguma coisa assim. Super Nintendo Mini. Esse é o Mini. R$ 1.050. Não está lacrado. Ele já teve uso. Beleza? R$ 1.050. Está bonitinho, zeradinho. Pode ir tranquilo. Esse aqui, o pediatra adora. É o Chupa Boy. Não, você não acha? Pô, quer dizer, é o Super Boy. R$ 1.000 do Super Boy. R$ 1.000 do Super Boy. Para quem não sabe o que é o Super Boy, ele aceita cartuchos de Super Nintendo. E você joga Super Nintendo nele. Nele? Ele, você pode conectar, cabo ligado na TV, controle, você pode conectar aqui e jogar ele como se fosse um Super Nintendo. Beleza? Deixa ele aí para você ver. Agora é o seguinte, esse item que eu vou mostrar, eu só vou mostrar nessa live, eu vou mostrar ele primeiro e depois eu vou fazer uma promoção. Se não vender, os três itens que eu vou colocar em promoção vão desaparecer. PC em Guine Mini. Beleza? PC em Guine Mini. Tá? O valor dele é R$1.750,00. Eu tenho dois controles para o PC em Guine Mini. O branco e o preto. Cada um é R$300,00. Se você comprar por R$2.050,00, o outro controle vai de graça. Bolou. Que respeito, hein, Tofolor. Você nem joga essa porcaria, maluco. Você é mó Nutella Play 2, né, Tofolor? Você é mó Nutella Play 2, você não vem não, que você não vira com isso aqui.